Ah não, nenhum homem me gosta, nenhum homem gosta de mim, eu não tenho sorte no amor, mas aí aparece um homem, que não tem tanto, sonhas tanto em receber um buquê de flores, já é o homem vai e te compra o buquê de flores que você sempre sonhou, você gosta. Ah não, esse buquê de flores só tem três pés de rosa, a minha amiga lhe deram 20 pés de rosa, quem ofereceu aquilo na tua amiga? Tem a mulher dele, depois da mulher dele tem a namorada dele, o moço que te deu, só te deu a ti, gosta de ti, quer te levar a sério. Reclamam sempre, 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 esse não tem dinheiro, vou lhe levar aonde, você tem dinheiro, mostra ainda o teu dinheiro. O problema de muitas mulheres é acharem que aquilo que o pai não consegue lhes dar em casa, quem vai lhes dar é o namorado, não, o teu namorado vai te dar se ele quiser, se você merecer. O teu namorado não é obrigado a suprir a carência afetiva do buraco que o teu pai deixou, não. Não é dessa maneira que você vai resolver os teus problemas, o relacionamento não é negócio, não é um negócio, não é uma permuta. Porque vocês tem que começar a chamar as coisas pelo seu nome, se querem viver disto, então tem que começar a avisar nos moços quem vocês realmente são. E não tenham vergonha de dizer, eu quero isso, mas tu queres isso e eu quero isso, é uma permuta. Agora, se realmente tu queres um namorado, tens que saber te colocar, tens que saber andar. Muita de nós, quando nós não temos dinheiro, aparece um homem que nos ajuda. Por que que você, se tem o teu pouco, é capaz ou incapaz de ajudar um moço a subir na vida? Ah, eu não vou comer no sítio X, o fulano já sabe, eu só vou no restaurante Y, vai com teu dinheiro. Cadê o teu dinheiro para ir ao restaurante Y? Não tens. Só porque andas com a Beltrana, a Beltrana vai naqueles restaurantes, conheceste a Beltrana, agora andam juntas. Achas que também tens que passar até o nível de vida que a Beltrana tem. A Beltrana, se quiser ser tua amiga, vai ser tua amiga. Você não pode vender galinha até no cemitério, porque a Beltrana te disse que não vai ser tua amiga. Quem é que te diz para eu ser amiga de alguém? Vai depender do quanto é que ela tem na carteira. O nome disso é falta de caráter. O nome disso é falta de caráter. Se você quer ter dinheiro, se aparecer um bom moço, você tem o teu bocadinho, o bocadinho do moço também não pode ajudar. Ah, porque esses moços quando lhes ajudam, depois nos traem e nós muitas das vezes fazemos o quê? Não é isso também? Aparece lá o senhor que ajuda vocês, piscam com o moço. Vamos começar a... Obrigado. Obrigado.